A última visita da Caravana da Educação para a Cidadania foi realizada na Escola Municipal Marcílio Dias Santiago, na Vila Manaus, em Criciúma. O projeto, organizado pela Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, recebeu apoio da Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Criciúma. Nesse momento, em parceria com a Caravana da Cidadania, com a Escola da Lesc, junto com a Câmara Municipal de Criciúma, nós vivemos um momento significativo, que é mostrar para as nossas crianças o que significa a cidadania, o que significa o papel do Legislativo e, com certeza, torná-los adultos mais conscientes e participativos. Os alunos da escola tiveram um dia inteiro dedicado à aprendizagem política. Duas atividades foram colocadas em prática, a primeira delas destinada aos jovens de 15 a 16 anos. O professor de História, Luciano Dauti, fez uma explanação sobre a Constituição Brasileira. É muito válido a gente fazer esse tipo de conversa com alunos, principalmente da rede pública, e com adolescentes dessa geração, porque a gente observa que, cada vez menos, há o interesse pela política. Então, na verdade, a ideia é fazer com que eles se interessem pelo assunto, a partir de uma primeira conversa, bastante introdutória, para que eles possam vir a buscar outras informações, questionar dentro de sala de aula, pedir que os professores de História trabalhem isso com eles, e, ou seja, plantar uma semente para que eles tenham gosto pela política e aprendam a importância da participação. Já os alunos menores, do quarto ao quinto ano do ensino fundamental, participaram da atividade Música na Escola. De uma forma lúdica, eles tiveram acesso ao conteúdo da Declaração Universal dos Direitos da Criança. O professor Jackson Cardoso interpretou canções que abordam o direito à moradia, assistência médica, alimentação, educação e lazer. Todas as canções, elas vêm da constituição de uma cartilha referente aos direitos das crianças. A criança tem direito às artes, então tem uma canção que fala a esse respeito, a família, então uma canção que fala a respeito da família. E, para cada canção, eu não fico só cantando também, então eu também converso com eles e dou um aprofundamento, vamos dizer assim. É uma parte palestra que eu vou aprofundar com eles, o que a parte canção fala de uma forma mais superficial. A Caravana da Educação para a Cidadania encerra o primeiro ano, passando por 17 municípios de todas as regiões do Estado. Ao todo, a iniciativa levou informações para mais de 6.500 jovens do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. A cada cidade que a gente passa, a gente faz a avaliação do projeto junto com os professores, com os diretores das escolas, e depois a gente vai vendo a repercussão. Nós começamos a primeira edição da Caravana junto com o Parlamento Jovem, a segunda também, e dessas duas edições, vários municípios foram solicitando, outras escolas do Legislativo, como aqui em Criciúma hoje, para fazer as parcerias. E a gente acaba chegando no final de 2014, atendendo 6 mil, aproximadamente 6.500 alunos. Isso significa que a gente atendeu diretamente os 6.500 alunos, mas eles vão levar para as suas casas, a discussão que foi feita, e isso atende o nosso objetivo, que é aproximar o Legislativo da sociedade catarinense.